Você quer ter a sua marca, o seu produto vinculado no programa? Quer vir conosco? Quer ser um apoiador do nosso programa? Eu preciso que você apoie o nosso programa. Olha, você que é prestador de serviço, você que quer a sua marca, o seu logotipo aqui no programa Piraça Caba agora, venha conosco. É só entrar em contato 991411048, a gente já retorna pra você. Olha, você que tem uma pizzaria, você que tem uma padaria, você que quer a sua marca, o seu logotipo, como é a Unidas, como é a DFL, quer vir conosco, quer estar no programa Piraça Caba agora? O programa mais visto, mais assistido da TV Piraça Cabana? Olha, venha conosco então, viu gente? Quem não é visto, não é lembrado, uma imagem vale mais do que mil palavras. Aqui eu vou falar de você, vou falar do seu serviço, vou falar do seu produto, vou falar da sua empresa. Universidade Cruzeiro do Sul, Drogal, Candura, grandes marcas, estão conosco há oito anos. Resultado positivo. Olha o Ducati, Café Ducati, Unimed Piraça Caba, todos eles estão no programa Piraça Caba agora, que sabem que aqui é líder de audiência. Preços reduzidos, preços excelente, olha aí o Delta, gente, conosco. Aliás, o retorno é garantido, você pode ter certeza. Entre em contato conosco 991411048 ao telefone do programa Piraça Caba agora. Entre em contato conosco, terei o prazer de falar da sua marca, do seu produto, no programa Piraça Caba agora, líder em audiência.